MÁFIA NEGRA MÁFIA NEGRA E O GRINS BLILLSON WASHINGTON BARRON BARRON SHINE EURO BRACK BJK MADONNA 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 A MÁFIA SÓ TRANCA NA FIP TOTA MAMURRÃO DO MEU SHINE MADONNA SE FOR UMA BREDOLADONA A GENTE LIPAPA QUE NEM AZAITONA NA PLACA DE FRENTE OS REIRAS JÁ SAVEM QUE A MÁFIA É MÁ NIGA MADONNA SÓ PORQUE O QUE TÁ BATER ESSE É BOA ESSE A GENTE É TERMA DE MADONNA O BITCH ESSE PARA O REIRA SE FALA BASHA QUE A MÁFIA É MÁ NIGA MADONNA ENTRAMOS PRO CLUB E A SHORE DIS QUE TAMARMADOS EM FINO GARRAFAS NO AR E QUANDO OS REIRA AS PRECUPADOS COM FINO O NIGA BANZELA BANZELA E A SHORE DELA SE BATEU COMO ESTILO SOBOSO COM A MÁFIA NEGRA REIRA SE NICHE ANIQUILO QUEREM SER UMA MÁFIA NEGRA NEM QUE REZAR EM CONTESTO EU NÃO CURTO A TUA DAMA ELE APENAS SÓ ME PANH TESO E VAI COM A MÁ CLIP É PROCURAR ABRIR UM PROCESSO TESTIPO O CABRITO O CABRITO NA VIA À PROCURA DE SUCESSO 16 BARRAS DO GLILLSON DEIXA AQUELI TÃO NIGA EM LESO VEJO NO MEU RETROVISOR AS VOSSAS CARREIRAS A DAR RETROCESSO NOSSO CAMINHO É BO TOPO PORQUE EU SÓ VEJO O PROGRESSO MADONNA 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 A MÁFIA SÓ TRANCA NA FIPE TOTA MAMORRÃO DO MEU SHANE MADONNA SE FOR UMA BREDOLA DONNA A GENTE LIPA PA QUE NEM AZEITONA NA PLACA DE FRENTE OS REIRA JÁ SAVEM QUE A MÁFIA É MANIGA MADONNA SÃO PORQUE EU CULTA BATER ESSA BOA ESSA GAJA TERMA DEM MADONNA UM BITCH ESSE PARU RERAS FOLA BASSO QUE A MÁFIA É MANIGA MADONNA MADONNA Merates Mas Só se forem sonhos Quis comer o beat deixa isso com os putos Fliozão Washington przez o Bruto DUMBAM A MÃFIA Em sul, as terças reunião da mafia tipo cú Pimentas de tropa, mas não sou das fã Calças de gana, by bifes aloha Fascista minha bitch ao meio do tempo fã Madonna, 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 Madonna A mafia sou trancana, fibbito até mamurral do meu xane, Madonna Se for uma brendola, dona, a gente lhe papa que nem azeitona Na braca de freia, entre os reiras, já sabem que a mafia é uma niga, Madonna Sou porque o culto a bater essa boa, essa gaja é termada em Madonna No beat, esse bar, o reira, se fala baixo, gama, gama, ni, gama, Madonna E yo, esse perro dore, DJ, Luzo no dore E eu não vou uma beat, editor, Jeffree, producer Bruxelas, eu era Uh, ma fã Ma fã Ma fã Ma fã Ma fã Ma fã Obrigado.